A moda do funk, o ritmo que surgiu nos morros cariocas, caiu nas graças do paulistano. Letras e música, picantes, falam invariavelmente de sexo. Exaltam as drogas, as armas, frases com segundas intenções e que, em sua maioria, comparam as mulheres a objetos sexuais. A exploração excessiva da sexualidade é marca registrada especialmente nas baladas mais populares. Mas, aqui predomina a noção de que a balada, para ser boa, precisa necessariamente remeter ao sexo fácil. Estamos a caminho de uma das maiores festas de funk da periferia de São Paulo. Na porta da casa de shows, um verdadeiro caos. A rua está tomada pelos jovens. A gente gosta mais da batida, do toque da música. Na balada, você vê de tudo. Você vê de tudo aí dentro. No mesmo bairro, acompanhamos a preparação de três meninas... Que vão curtir a famosa balada funk. Suelen, Priscila e Jéssica são entusiastas do estilo musical. Eu saía todos os dias. Essa semana eu estou tranquila, eu não saí não. Acredita? Figurino escolhido. Maquiagem caprichada e um toque a mais no perfume. Sempre tem que ver cheirosa, entendeu? É. Porque a gente dança, a gente soa. Então tem que... Toda hora está passando pra... Aí encontra um gatinho na balada, né? Fala, nossa senhora. Mas nem sempre os gatinhos estão cheirosos. É hora de cair na noitada. Bora. A aglomerada está indo, tá? Elas se assustam com o aglomerado. Na fila, encontramos meninas vestindo roupas ousadas. A ferveção já começa ali mesmo. Vamos lá, 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 vamos lá. Homens com garrafa e bebida na mão. Ele está bem alegre, né? Botar as minas para roçar, né? Dá um cadinho. Perdendo de tudo. Eu estou faltando. Bocha, resinei, puxadão. Cadê o microfone? Xandão, tá? Xandão. Ufa, rola a aplicação de de óculos. Pode ir lá. É se vir os gatos, né? Se vir os feios, nós não pegamos, não. É se vir os gatos, só. Só boja por fã também, pura. O que não falta é louco. E louco é 30 sobra, né? Fagens antecipam o que acontece no lado de dentro. A menina rola de tudo. Porque tem uns que são muito safados. De vestido, se o cara pedir padeira, ela dá. É assim. É, é assim. Rola a mãopegação. Errou, sabe? Rola muita coisa. Lógico, que rola droga. Rola até pré-sexo aí, tem. Hoje só rola sexo. Pode vir com o papai, que o papai chegou. Margot do camarote. Porco com isso. Pode vir pra tentar aí. Vem com nós, vem com nós. Bota a mão na cintura e deixa ir até o chão, vai, vai. Umas vezes eu pego pra beijar. Supernotação à vista. A noite é especial. Marca a apresentação de MCs conhecidos pela periferia. Somos autorizados a gravar. No interior, meninas requebram até o chão. Sem pudores, sem limites. Começa o show. Os MCs contratados para a festa se revezam no palco. A batida é marcante. Dançarinos profissionais que levam o público ao delírio. Imagens que sugerem o ato sexual. Mais um agrado nele. Bate o burbo no nariz. O grupo de meninas que acompanhamos está com outras amigas no mezanino. Elas dançam, aproveitam a noite. Na pista, jovens. E o consumo desenfreado de álcool e de drogas. Esses meninos usam lança-perfume. O homem fuma um cigarro de maconha sem se preocupar com as pessoas ao seu redor. Cinco da manhã. Joela, Priscila e Jéssica vão embora. Vamos embora. Vamos, Jéssica. Tem mais na próxima semana.